É isso aí gente, começando mais um vídeo com o João da Bagaceira, né João da Bagaceira? É, vou mandar um alô aqui, um alô para Diego Alves Farias do assentamento São Francisco, né João da Bagaceira? É, eu vou repetir novamente, Diego Alves Farias do assentamento São Francisco, um alô para você aí, um alô também para Francisco Rodrigues, um alô aí para você, um alô também aí para... Espera aí, um alô para José Ailton do assentamento São Francisco, um alô para você aí, um alô também para José Rafael do assentamento São Francisco, um alô para você também aí, muito obrigado por assistir a gente, né João da Bagaceira? É, continue assistindo a gente, que é o seu comentário, que anima a gente a fazer vídeo, né João da Bagaceira? É. E aí João da Bagaceira, você está com o que aí? Pai, vou mostrar uma fruta aqui para suando tudo e botando. Uma fruta? É. Que fruta é essa? Sem burro. Então pede em burro que eu passo o ano todo e botando. Manda um alô aí também para Gabriel, para Gabriel, Tonho, todo o pessoal aí. Olha, passo o ano todo e botando sem burro. É diferente dos outros. É o ano todinho, meu amigo. Vou mostrar aí para o pessoal de perto. Pega aí, pai. Olha. Enquanto o ano todinho, o ano todinho tem que parar. É botando e florando que é novo. Olha. Aqui é o ano todo, em burro verdadeiro, né? É, o ano todo a gente bota. Não é só uma vez, não, nem de burro não. E é? É, essa capa tudo quanto ele fica. E Xando, manda um alô aí para Xando e Solana PB. Um alô para Xando. Outra alô aí para Poderosa. Né? É, Poderosa. Poderosa. Geracatear de baixo, geracatear de cima. Sinto olho d'água. Para Larissa também, eu sinto olho d'água. Alô para Bananeiras PB aí. Para a cidade de João Pessoa, Paraíba. Né, João Navarro? É. Rio de Janeiro, um alô para Chicão aí no Rio de Janeiro. Um alô aí para São Paulo, para todos. E aí, irmão? É verdade. Aí se o pessoal gostar faz o quê? Tô quieto. Dê o like. Compartilhe essa bagaceira. Se inscreva. Muito obrigado quem já se inscreveu de coração. E eu peço a Deus para abençoar a vida de cada um de vocês que estão no canal de João da Bagaceira e sua turma. Dando uma força. Né, João Navarro? É. Um alô para cada criança, cada pai de família, cada adolescente, cada mãe de família, né? Para titio, para vovó, para vovô, para netinho, para tudo, né? É. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu! Tchau.